Toda a comissão técnica, todos os jogadores, essa torcida que fez a festa Agora é descansar, sentar, colocar o pezinho no chão, como eu digo, sempre a eles Pra gente já começar a preparar pro jogo de quarta-feira contra o Botafogo Que é uma grande partida E a gente vai com muita humildade, do jeito que a gente começou Desde o início que a gente vem com a nossa humildade Trabalhando, trabalhando firme, mesmo com aquela desconfiança Mas tá aí, um time aguerrido dentro de campo, com os guerreiros Agradecer também esses patrocinadores que tem sem eles também A gente não tava aqui Então é isso, a gente espera que no próximo jogo a gente saia com esse mesmo E o treinador do 13, o Maurílio, disse esse time do Atlético vai longe Verdade, a gente vem, como eu digo sempre, com muita humildade Acertando, a gente passou a terça temporada no Atlético E errou bastante, agora a gente tentando acertar pra colocar o Atlético A cidade de Cajazeiro e toda essa região, aqui, Palmirim Enfim, essas cidades aqui, esse equizinho Pra ter uma alegria de ter um Atlético aí numa Série D e numa competição nacional